Agora você que quer dar uma saidinha, se divertir, vamos para a nossa agenda cultural. Temos um evento aí. Então você que é amante da cultura popular, no dia 5 de setembro, na churrascaria Arrumadinha, em Calcaia, acontecerá uma cantoria com os violeiros Francimar de Brito e também Gonzaga da Viola, que inclusive já estiveram aqui no programa. Tudo isso a partir das 10 horas da noite, às 22 horas, na churrascaria Arrumadinha. Então anote aí o endereço para não errar. Rua Joacir Sampaio Pontes, número 3103, na Nova Cigana, em Calcaia. Número 3103, bairro Nova Cigana, em Calcaia. Para maiores informações, basta ligar 98758-5272. 8758-5272, ou se preferir, você pode ligar 9960320. Não, tem um 99960320, tá bom? até a conclusão de 1. você pode ligar 91kg,